Sempre pude te sentir, mas lutar, sorrir com honra, procurar Você chegou sem avisar, me fez sorrir, me fez cantar E deu o nome da vida, aleluia, 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 aleluia Minha alma se acendeu, o mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções, poemas, salmos e orações Refletem o que eu sinto, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia